O que começa, o que começa? Tavim começa Você começa a Tavim? Tavim começa, mano Família, papo reto Papo reto, o bagulho vai ficar louco aqui, mano De verdade, mano Vamos tacar bala naquele pique, então É Pocas! Batalha de MC, o que você vai escolher? Vai matar ou vai morrer? Batalha de MC, vai morrer ou vai matar ou vai morrer? Batalha de MC, vai morrer ou vai matar ou vai morrer? Falei tudo o contrário, tamo junto, é nóis, mano Salve, salve a todo mundo que tá na live aí também Mais de mil pessoas Vamos mostrar pra eles a vibe da Odeir, família Vai, 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 vai Vamos lá, vamos lá, vai, vai Aí, aí, aí No beat de crepe, no rap, neleque, agora eu chego nesse improvisado Esse é o Grizzly, mano, na minha footline te deixo desestabilizado Né, meu mano? Só que cê sabe que a rima aqui é em prosa Olha a camiseta desse cara, tá parecendo um Majabuticaba devituoso Né, tio? Só que cê para agora na rima, se liga, eu vou falar Mano, na rima agora aqui, se liga que agora eu vou improvisar Só que eu provo agora aqui, nesse alvoroço Quatro riscos nas sombras dele, os próximo é no seu pescoço Né, tio? Agora cê morra aqui nessa batida Que eu vou provando, a missão vai ser cumprida Só que me enfrentar, você é quase suicida É que nessa batalha eu vou tirar a sua vida Bravo, aí, meu nome é bravo, meu nome é bravo Por favor, geral, com a mão pra cima, por gentileza Todo mundo, joga a mão pro alto Vai morrer, vai morrer Vai morrer Aí tá vim Aí tá vim Aí tá vim Ei, ei, ei Bater você, barra engraçado Você ainda curte galinha, é pintadinha Quando cê rir, mas não deve Eu prefiro até me esticar a verinha Sabe por quê? Você é um bosta Hoje eu te mostro, cê perdeu a linha Eu não vou te botar medo, cuzão Porque você tem medo, é do Zé Gotinha Ei, fala Porque o bagulho é braçado Tá ligado que esse é o improvisado Ei, quando eu mando a minha rima Cê vai ficar até de lado O que eu vou fazer? Eu vou pensando, tá ligado que eu sou o maestro Close time Cê pode olhar Porque o meu medo é a morte Já o seu terror é só eu chamar supername Ei, vem pra casar Por que você não emprosar? Tá ligado meu parceiro Que agora eu vou te mostrar que você não cria asa Tá ligado meu parceiro Que agora cê não entende Que seu papo é torto Se falou de quatro riscos no meu pescoço Eu vou tirar seu risco de conforto E em cada lado Palmas pra esse primeiro round Digno, digno Vamos lá Barulho pra nossa imagem Tá vim Drizzi Jurados 3, 2, 1 1 a 0 Drizzi Terminou, começa Quem tá vivo Joga a mão pra cima Vem geral, vem Vem geral, vem Vem geral, vem Ei, 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 ei Rimando com a pureza Porque seu freestyle não me oprimiu Eu sei que do hip hop Isso é o futuro desse Brasil Sabe por que? Só que você é um imbecil Desse lado o boy landeu E aqui o boy cuspiu E aí, te mostro que não é de cara treta Eu vou fazendo rap Pra todas as minhas letras Isso aqui é com meus manos Que ainda tô na esquina Eu boto a minha vida Quando eu começo a rima Cê não entendeu, parceira É a batida Enquanto ela começa Eu abra sua ferida Eu tô pra aqui pra rimar É pra acabar com a assassina Que um baseado na mão do preto Vale mais do que um avião com cocaína Tá me tirando de criança, né tio Se preparar porque a vida é como uma canção infantil É força Que agora aqui cê vai morrer Então Eu mando aqui meu proceder É Superman e meu instrumental Só que agora eu mato aqui esse moçal Ela é entrar no quarto Ele tá no computador animal Pesquisando lá Como ganhar o nacional Métimo Então é que bate-papo Se liga nessa vida Que mano eu vou te matar É que eu vou expressar ele É muito longo, mano Que eu vou improvisar Eu tenho medo do Zé Gotinha Só que nessa linha Sabe na mano comprar resposta Eu pra mim batalhar Comprou esse merda Eu tive que tomar Fascina ultiposta Vem geral Vem geral Vem geral Mão pro alto nessa porra Mão pro alto Mão pro alto Quero ver até cachorro levantando a pata Vem com o novo Vem com o novo Vem com o novo Quarto dele Vem que ele tava fazendo E não se espelhe Olhando computadores E sem educação Pesquisa Como perder a fim Mó de camão Essa é a rima Pra quem fazer com a mão Esse trabalho é nossa prima Né tio Agora que eu vou ativar Nessa fita Muito louco Eu vou improvisar Deixa de ser feio Você é uma bruxa Você não quer minha prima Você pega é a Xuxa Sabe por que meu mano vacilão Você foi pegar minha prima Se fudeu Porque o nome dele é Paulão Eu pego É a Xuxa Você é o otário Você rimou Não é mais bosta Do que o disco da Xuxa Ao contrário Né tio Agora que eu vou te matar Se liga nessa fita Agora eu vou improvisar Só que você deu mole Tá de caderno Ao contrário A mensagem do capeta Te levando pro inferno Você sabe que é verdade Eu vi que você não demonstrou A sua qualidade É Xuxa Aqui no sapatinho Cara com um mundo É príncipe E desse aqui É mais um baixinho Né tio Você sabe Vou te matando Nessa fita Cris E aqui você Sou da panguama Eu sou baixinho Só que eu nunca vi Você é o baixinho Da Xuxa Eu sou baixinho Igual Davi E aí Aprende qual que é o papo Que eu sou merda Todos meus gigantes Eu já abalei com a pedra Acabou aí Acabou aí Não Infelizmente Deu quatro versos Só para não Palmas Vem essa batalha Cê tá maluca Tá difícil Tá difícil É cê tá doido Né tiozinha Cê tá doido E aí É o seguinte galera Escolhe um só E faz barulho Certo Escolhe um só E faz barulho Vamos aí Calmou Calmou Vamos voltar É isso Barulho para as imagens Tá vim Barulho para as imagens Trize Jurados Três Dois Um Trize Próxima fase Certo Ai rapaziada Ai rapaziada Cês tá ligado Que eu não voto Mas eu queria dar um papo aqui Tá ligado Esse meró aqui Tem muita criança Lá na minha quebrada Que não tem essa oportunidade De vir participar da arte Tá ligado Tem muito meró Perdido na vida do crime E isso daqui mano Isso aqui é uma vitória Para a cultura hip hop Tá ligado Então faz muito barulho Para o Mianó Porque ele merece Aí Tá ligado Só força Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma